Fala galera, aqui é o Marcio falando. Esse é o último vídeo desse ano com relação a transformação de desenho, vetorizando o desenho. Eu peguei um desenho inspirado na inteligência artificial e criei o esboço dele e vetorizei. Esse esboço eu fiz no próprio Photoshop. Vocês podem notar que eu estou usando Adobe Illustrator para trabalhar com a parte de vetorização. Então, o esboço eu fiz no Adobe Photoshop. E quando eu levei para o Adobe Illustrator, vocês perceberam que ele veio com a cor vermelha, que eu quis diferenciar justamente para vocês verem como é que na parte da vetorização ele ia ficar com a cor pretinha para mostrar que ele foi vetorizado. E por sua vez, eu fui lá e expandi aquela vetorização deixando de cor em preto e branco. E pelo desenho estar todo fechado, ficou mais fácil de pintar, né? Fazer a pintura digital através do Adobe Illustrator. Aqui eu expandi, fui clicando em cada parte da expansão e dando cor. A única coisa que eu acho incômoda ver esse jeito de colorir, transformando a foto em um desenho em vetor, nesse aspecto, é que eu não consigo pintar individualmente a line art, o traçado. Por quê? Porque ele fica uma coisa inteiríssima, ele fica chapado. Se eu mudar a cor da preta ali, como eu costumo fazer nas minhas pinturas digitais, ele vai mudar todo o contexto ali, até do cabelo, ele não vai conseguir separar essa parte. Então, fica uma line art única. Então, nesse caso aí, eu sou obrigado a trabalhar com a line art preta. Eu não consigo fazer isso no Adobe Illustrator, distinguir, colocar como eu costumo fazer as cores da line art, mais próximo da cor, do tom da pele, para não ficar aquilo destoando. Então, nesse caso aqui, vocês têm que trabalhar dessa forma. A não ser que você vetoriza isso aí, já crie o esboço com as cores que você quer, vai ter a base da cor normal, e quando você vetorizar, vai vetorizar aí com a parte colorida, com 16 cores, por exemplo, e ele vai trazer a line art já coloridinha, então é só vocês pintarem o preenchimento do desenho. É uma opção. Outra opção é, vetorizou da forma que eu fiz ali, ignora o branco, leva a line art lá para o Adobe Photoshop, e faz aquele processo que vocês já estão cansados de ver, eu fazendo aí sempre de colorindo no Photoshop, e colorindo a line art também, conforme os ronjipelho. Mas essa é uma alternativa, se você tem um desenho aí no papel, né, fez, criou, esboça e cobriu, né, aquele desenho do papel no Adobe Photoshop, quer deixar ele mais profissional e deixar ele um pouco mais fácil de pintar, você pode trazer aí para o Adobe Illustrator. Vocês notam que também eu consegui fazer a parte de luz e sombra, no Adobe Photoshop, pode ser aquela sombra dura, né, como pode ser aquela suavizada, como eu faço lá no Adobe Photoshop, só que o Adobe Photoshop me dá a possibilidade de eu não conseguir, de eu não ultrapassar as... como você... Ah, não vou ultrapassar os limites do desenho, nem as cores. Aqui eu tenho que simplesmente, pegando cada tom que eu quero escurecer, usando a multiplicação, né, a opção de camada de multiplicação, faço o gaussiano aí, coloco o gaussiano na tonalidade que fique mais agradável, né, eu costumo usar com trinta, então, um trinta pixel dessa forma, eu vou fazendo aí a parte de sombreamento. E, por sua vez, outra parte interessante, é que, para vocês verem como é que a ferramenta de inteligência artificial é bem legal, esse desenho aí ficou bem simplesão, nessa pintura digital ficou bem simplesão, toda feita aí no Adobe Illustrator, eu peguei ela e coloquei lá no CART, deixei ela criar o prompt dela automaticamente, só escolhi um preview ali, né, para que eu pudesse ver como é que ficava, e o resultado final é esse aí, que é bem legal ali, detalhou ainda mais aí no desenho, ficou bem interessante, bem legal o resultado, né. Então, deixa aí o que vocês acham desse tipo de vídeo, se vocês gostam, se vocês não gostam, deixe aí no comentário, para saber se eu tenho que fazer mais vídeos nesse sentido para vocês, ou se vocês preferem só aquele shotzinho, aquele vídeo curtinho, de apenas um minutinho, para que vocês possam ver como é que foi criada a arte. Deixa aí no comentário. Galera, deixa o seu like, compartilha aí para me dar uma força, um forte abraço a todos, e valeu!